Senhor, Tu és Deus soberano, tremendo, acima de tudo, acima de todos, Tu és maravilhoso, Senhor. Amém. Amém. Coroado de glória, arquiteto da história, refúgio seguro, digno de adoração. O Teu trono está firme, majestade e poder, sem limites, Tu rei nasce no infinito e dentro do P.C. Coroado de glória, arquiteto da história, refúgio seguro, digno de adoração. Amém. Amém. Domínio Toda a terra Reconhece Em ti Deus de vales e desertos Deus de longe Deus de perto Te exaltamos Pelos séculos Amém Tu és coroado Coroado De glória Arquiteto Da história Refúgio Refúgio Seguro De noite Adoração O teu O corpo está firme Majestade O poder Tu és Sem limites Tu reiras Vem firmes E dentro E dentro Do meu ser E dentro Do meu ser Orco Do meu ser T Seguro D No Faroado Amém.